Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de concurso de carros do TJ Game. É o seguinte, rapaziada, é o seguinte. Esse concurso de carro vai definir qual carro que eu vou usar na quarta temporada de vida de jovem, beleza? Então, galera, é muito importante que vocês comentem aqui o que vocês acham do carro, beleza? Hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro. Essa vai ser a opinião de vocês, mano. A hashtag vai ajudar eu ver a votação depois, tudo certinho, pode crer? Então comentem nesse jeito. Hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro. O que vocês acharem melhor aí, beleza? Deixa o like no vídeo pra poder ajudar o vídeo, beleza? O like não interfere no resultado do carro, pode crer? O que interfere mesmo vai ser só os comentários. O like você pode deixar, mesmo se você não gostou do carro, pode crer? Então deixa o likezão pesado, mano. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Compartilha pra algum amigo aí, mano, que ainda não conhece o canal, beleza? Compartilha aí, fala aí, mano, se você gosta de carro, mano, gosta de GTA, aqui ó, se liga nesse canal aqui. Acabou, mano. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não conhece o canal, beleza? Então fortalece aí, compartilha no canal pra gente chegar aos 2 milhões o quanto antes, beleza? Assim que a gente chegar nos 2 milhões, se a gente chegar antes dos 6 e 5, a gente vai fazer o filme do Vida de Jovem, mano. Então se você quer o filme, compartilha aí e chama mais gente pro canal, pode crer? O canal do TED vai estar na descrição, mano, passem lá e se inscrevam também, pode crer? E é isso aí, rapaziada, só vamos. Ah, mano, tô acabando de sair aqui da casa da minha mãe aqui, porque minha mãe tava... Fez um almoço aí, caraca, tô até com o estômago cheio, mano. Eita, meu telefone tá tocando. Alô? Alô? E aí, Ted Snow, fala pra mim, mano, qual é a situação? Fala um bagulho pra ti, tô com um carro monstro, tá? Só que eu mudei de casa, mano. Mais um carro? Mais um carro, tá? Qual é o monstro nisso, tá? Caraca, você mudou de casa, você tá morando aonde, velho? Na rua do quartel aqui, pô. Conhece? Morro do quartel? É. Claro que eu conheço, eu tô no morro do quartel, nesse exato momento. Minha mãe mora aqui no morro do quartel, ó. Tô no morro aqui, ó. Aí, veja então, pô. Pô, mano, você mora no morro do quartel em qual parte, mano? Lá pra cima, lá pra baixo, como é que é? Um pouco lá pra baixo. Ah, beleza. Eu acho que eu tô no final, mano. Se você mora mais pra baixo, eu acho que não é morro do quartel mais não, hein. Então, mais pra cima, então. Ah, não sei, mano. Passa o endereço no WhatsApp que eu vou saber chegar aí certinho, beleza? Ó, tirei foto aqui, do lado da Casa Amarela. Ah, beleza então, mano. Eu tô indo aí, então, pra ver esse carro aí. Pode crer? Pode crer. Valeu, falou. Falou. Caraca, rapaziada. Ó, é bom que eu já tô começando a gravar o vídeo aqui, beleza? Pra vocês verem, mano, o carro que eu vou pegar, mano. Que eu vou pegar, não. Que eu vou mostrar pra vocês, beleza? O carro, mano. O Ted Snow sempre arruma uns carros pra gente tá trazendo esses vídeos aqui. E vocês vão escolher o carro que eu vou comprar na quarta temporada, beleza? Então tá aqui, mano. Eu vim com a minha Z4 aqui, que é meu carro de passeio, né, mano? Vim com a minha Z4 aqui na casa da minha mãe. Como eu disse, eu já almocei, mano. Ela fez um rango da hora, mano. O rango tava da hora demais. Coxa sobre coxa de frango frito, mano. Tá ligado? Com farofinha. Tinha umas batatinhas fritas, mano. Bananinha, tá ligado? Arrozinho e feijão feito na hora. Caraca, meu irmão. Na moral, eu... Quanto tempo que eu não vim aqui almoçar, velho? Na moral, eu tenho que vir aqui mais vezes. Ela faz um rango muito da hora, mano. E é o seguinte. Vou lá na casa do Ted Snow, que ele mudou de casa. Deixa eu dar uma rézinha aqui, mano. Deixa eu ver se não tá vindo ninguém. Beleza, não tá vindo ninguém. Tá vindo ninguém. Show de bola, mano. Deixa eu subir aqui, mano. Que é lá pra baixo. Deixa eu colocar aqui no GPS. Coloquei, coloquei. Beleza. É subindo aqui, mano. Vamos lá na casa do Ted Snow. O Ted Snow falou que tem um carro pra gente, né, mano? Pra gente dar uma olhadinha no carro. E eu vou gravar tudo pra vocês, mano. E se vocês curtirem o carro, vocês já sabem, né, mano? Deixa aquele likezão pesado. Beleza? E comentem. Hashtag fica com carro. Hashtag não fica com carro. Vocês vão decidir, mano. Aqui, ó. A localização tá dizendo que é aqui, mano. Eita, mano. Que isso, mano? O cara tá dançando, tá curtindo. Ó, o cara tá... Caraca, tá morando num casarão. E o Ted Snow tá com dinheiro. Tá morando num casarão aí, velho. Ó isso aí. Caraca, bicho louco, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Olha isso aí. Ó lá ele dançando lá. Ó lá. Caraca, mano. Nem me viu aqui, ó. Nem me viu aqui, ó. Desce aqui, pô. Desce aqui, pô. Calma aí. Eita, mano. Esse bicho é doido, mano. Olha as ideias desse cara, velho. Caraca, mano. O que é desse cara? E aí, doidão. Eita, até que é fim. Tá curtindo um som sozinho ali, mano. É, pô. Caraca, você é... Que isso, rapaz. Tá doido, rapaz. Merda com uma casa dessa aí. Quem dera se eu tivesse uma casa dessa aí, mano. Olha isso aí, ó. Pô, você tem uma melhor, né? Mas não é só minha, né, mano? Então não vale. Não vale. Não conta. Mas aí, deixa eu te falar, mano. Chega mais. Oi. Você falou que esse carro aí é monstro. Como assim, monstro? Me explica melhor sobre o carro aí, mano. É um carro... É tipo... É um estilo que eu acho que tu gosta, tá ligado? Estilo que eu gosto, mano? Como assim estilo que eu gosto? Qual é o estilo que eu gosto? Ah, chega lá, né. É um estilo que você falou que você gosta quando eu trago esse carro pra você, tá ligado? Demorou, demorou. E esse carro é de quem, mano? Esse carro é de um amigo meu, pô. Do amigo seu? Ele tá vendendo, então? Ah, tá vendendo, mano. Aí ele falou que foi dar uns testes aí, tá ligado? Ah, beleza. Show de bola, então, mano. Pega o carro lá, onde ele tá? Tá aqui, ó. Pega o carro lá, que eu quero dar uma olhada no carro lá, mano. Tchau. 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 Caraca, doidão. Meu irmão, bem que você falou, mano, que eu gosto desse tipo de carro, velho. Isso aqui é um Dodge Charger, mano. Você tá ligado que eu tenho um Dodge Charger, né, mano? Tô ligado. Porém, o meu é 1970, mano. O meu é antigão, era do meu avô, mano. Eu chamo ele de máquina mortífera, tá ligado? Sério? Uhum. Porque, na moral, aquele carro lá tá com mais de dois mil cavalos, mano, Mano, o Brax fez um trabalho muito top lá. Tá com mais de 2 mil cavalos e, tipo, é um carro que eu tiro da garagem só pra ocasiões muito especial, entendeu? Ah, e daqui eu acho que tá uns 400 ou 600, tá ligado? Caraca, mano, tá muito top esse carro, na moral, que que é isso, velho? Que brutalidade. E esse farol vermelho dele aqui, mano? Que que é isso, velho? Tá bom, ó. Nunca vi isso, mano, farol vermelho. Olha esse para-choque aqui. Olha isso aí. Da hora, não tá? Mano, o carro tá bonito, hein, velho? Puta que pariu, mano. Olha isso aí, velho. Aqui essa entradinha de... Ah, aqui tá tudo top, mano. Posso entrar nele aqui pra ver? Só que é um problema, tá ligado, dele? Qual o problema dele? O motor também emperrado aqui, tá ligado? O capô. É. Não, isso é normal, de um monte de carro emperra, mano. Às vezes você dá uma encostadinha na parede, tá ligado? Já entorta, empena e não abre mais o capô. É desse jeito mesmo. Caraca, mano, o interior dele tá muito top, mano. Vai ser uma grana, tipo, muito... É, que se a galera escolher esse carro aqui, colocar a hashtag fica com o carro, e no final do concurso eu pegar esse carro, ele vai ter que fazer um descontinho aí nesse negócio aí, hein, mano? Porque um capô desse carro aí não é barato não, miado. Pô, 50% não, né, velho? Tá doido, metade do valor do carro. Mas faz o seguinte, abre aí, abre o porta-mala, abre as portas aí. Só pra ver, só pra ver como é que é, mano. Só pra ver como é que é. Você abriu o capô, abriu. Se eu não abri, mano. Tá bom que é quatro portas, né, mano? Quatro portas dá pra levar mais gente, né, mano? Caraca, mano, ó. A porta-malazão grandão, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Caraca, é tudo no couro, né, mano? Olha o couro aqui, ó. Tudo no couro, tudo certinho, mano. Olha isso aí. Tem uma paradinha de mídia ali também, no banco de trás, pro carona, mano. Caraca, tá bonito, hein, velho? Olha a estampa do chão, mano. Olha a estampa do chão, com o nomezinho Dodge. Caraca, doido. Na moral, tá muito top esse carro aqui, velho. Muito top. Eu gostei do para-choque dele, velho. Olha só, o para-lama aqui, ó. Tá vendo? Aham, tá bonito, não tá? Top, top, top demais. Fecha ele aí, fecha ele aí, Ted Snow. Caraca, será que eu posso... Eu vou dar uma resinha aqui na minha Z4 aqui, mano. Só pra gente dar um rolê com esse carro aí, que eu tô ansioso pra dar um rolê, mano. Não, não, vou deixar aqui atrás mesmo, velho. Aqui atrás mesmo que tá bom. Acho que ninguém... Aqui é a casa dos... Ah, não, aqui é a sua casa ainda, ó. Caraca, comprou... Comprou a casa e nem sabe, mano. Deixa eu dar uma resinha aqui, deixar aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Aqui acho que não atrapalha ninguém, não. Você não, né? Não. Beleza, então. Vou deixar ali mesmo. Caralho, mano, você tá depressivo, hein, mano. Vou colocar uma musiquinha pra você aqui no carro aqui, que você vai ficar de bobeira. Entra aí. Caraca, doido. Não, não, não. O carro confortável. Ó. O carro confortável, mano. Caraca. Imagina ter um Dodge Charge de 1970 e ter um 2016. Porque esse aqui é 2016, né? É, 2016 é isso aqui. Imagina ter os dois modelos, mano. Tipo um velho e um novo. Não velho, né, mano. Eu falo antigo, antigo. Tá o pai, tá o filho, mano. Tá ligado? Caraca, loucura demais, mano. Mas aqui, o farol dele eu vi que era vermelho. É isso mesmo? É, mano. Então, tipo assim, se tiver de noite ele vai ficar vermelho, o farol. Caraca, mano. Ó, arranquei uma placa ali, eu acho. Sem querer, mano. Depois vamos ver se arranhou ali. Caraca, mano. Muito top. Eu gostei, mano. Gostei desse carro aqui, mano. Gostei muito. Gostei muito, mano. Cheirinho de novo. O volantezinho dele aqui, mano. Ó, molinho, mano. Molinho, perfeito pra dirigir, mano. Fazer uma direção aí, tá ligado? Uns drift louco. É um carro pesado, né, mano? Isso aqui é um carro pesado, né, velho? É. 2 mil quilos, praticamente. 2 mil quilos, mano, esse carro aqui tem? Ué. Sério? É que eu arredondei, né? 1.990. Tá ligado. 1.990? Caraca, doido. É um carro muito pesado, doido. 8 cilindros, motor. Caraca, mano. Ó, top demais, hein, mano. Tá lendo manual, hein, Ted? Na moral, tá lendo manual, hein, mano. Caraca, a cidade tá vazia hoje, mano. Será que é por quê? Porque hoje é domingão? É domingo, feriado. Feriado? Não sei, não. Caraca, doido. Muito top, muito top esse carro aqui. Gostei demais, mano. Gostei demais. Top, velho. Top, velho. Top. Cheirinho de novo ainda, mano. Os caras que querem vender os carros, pelo menos eles cuidam, né, mano? Pelo menos... Pelo menos você não traz um carro velho pra mim, né, Ted? Pra eu dar uma olhada, né? Vé, você vai querer trazer um carro velho? Claro que não, né? Imagina você trazer um carro velho aqui pra mim. Eita, eita, eita. Eita, desgrama. Que carro que é esse, mano? Rapaz, é uma Ferrari, mas... Ó, a bizinha aí, a bizinha. Caraca, luxo, mano. Vambora, vambora. Vamos acelerar, mano. Caraca, você viu o carro passando ali, velho? Eu vi carro baiano, né, mano? Caraca, o carro todo... Olha, outro aqui, ó. Onde? Lá dentro? Aham. Caraca, mano. Deve ser um patrocínio aí desse clube aí, mano. Tá ligado? Deve ser alguma coisa aí que eles adesivaram os carros aí. Mas aí, na moral, top demais, Tedsono. Top demais. Mas o negócio é o seguinte. Vamos esperar ficar de noite que eu quero ver esse farol aceso, tá ligado? Já vamos subir aqui, mano. Que eu quero ver esse farol aceso e subir lá pra sua casa lá. Vambora. Vambora. Caraca, mano. O bagulho floresta. Na moral, o bagulho clareia tudo vermelho, velho. Olha isso aí. Mano, se o carro já tem cara de mal, mano. Imagina agora. Olha isso aqui. Mano, tá sensacional, mano. Sensacional, mano. Sensacional. Não tem pra onde, parceiro. Caraca, top. Nossa, meu Deus do céu, mano. Que isso, mano. Isso é de fábrica? Não é possível, mano. Deixa eu passar aqui. Caraca, mano. O pessoal não dá vez, não. Se você não tentar botar as caras... Caraca, mano. Gostei muito do carro, na moral, velho. Não tem como não gostar, não, mano. Não tem como não gostar, não. O carro tá muito top, velho. Gostei no WhatsApp aqui, tá ligado? Hum. Ele falou que esse carro aqui tá correndo, tá? E é novo. Sério? Deixa eu sair dele aqui. Fica no volante dele. Fica no volante dele, Tedzo. E acende o farol aí. Pode dar uma olhada, mano. Caraca, acende o ledzinho primeiro. Aí, agora acende o farol. Nossa, velho. O carro fica com cara de mal, tá ligado, mano? O carro fica tipo, sei lá, mano. Bota medo. Imagina chegar com o carro assim na corrida, mano. Com esses farol vermelhos aí. Ah, sei lá. Que loucura, mano. Que loucura. Vai assustar, mano. A moral, top. Gostei, mano. Cheguei, cheguei, Tedzo. Cheguei, Tedzo. Caraca, mano. Aí, o negócio é o seguinte. Vou finalizar aqui, ó. Galera, é o seguinte. Esse foi o carro de hoje, beleza? Se você curtiu e quer que eu fique com esse carro na quarta temporada, já deixa aquele likezão pesado no vídeo, beleza? E coloque aí nos comentários a hashtag fica com o carro. Se você não quer que eu fique com o carro, coloca a hashtag não fica com o carro, beleza? Não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no canal. O canal Ted Snow vai estar na descrição, mano. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.